Música Vou te gravar para vocês ver isso aqui Olha aí que legal Olha o homem galera Olha ele sim Uma pilona, bem esparramadona Olha isso É melhor a longe Olha que legal o freio motor Olha o homem Olha o homem galera, um lugar lindo aqui Olha o homem, não sei se morar aqui é Recordar todo dia ver esse desertão aí Essas voas aí É Mas é bonito, é bonito Imagina o pôr do sol e o Né O pôr do sol e o Nascer do sol num lugar desse Maravilha demais Maravilha Não dá pra registrar a aveninha ali Bom, tamo aí Seu americano não para Não para Graças a Deus Volta aí Olha isso aí Bonito aqui A Avenida A Avenida Vai homem ainda Tem chama que ainda desfaior Lembra bastante essa piste aqui, essa salva, né? As populações aí. Acho que é feito assim já para as ranhuras, isso aí dá para, não sei, deve ser para a época da neve, né? Vem lá. Tem que abrir aqui, do lado esquerdo aqui, uma represa. Não vai dar para pegar um fio aí, mas uma represa aqui do lado esquerdo. Lágua aí, ó. Lágua que parece que está secando. É secando, não sei se é artificial, né? Eles controlam, ou é um natural que com a chuva, e eles chegam com a neve, depois quando derrete, não sei. Fiz bem que o lugar é bonito, hein? Está quietinho, deixar vocês com a imagem da estrada. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora Tudo veio, né? Se quiser a gente vai conseguir Fazer hoje, né? Terminar hoje essa viagem Chegar lá Na Scott City Que é onde a gente Fica agora até o final da temporada Onde a gente lá agora é bem No surco Aí é só Só esperar novembro Pra já me botar pra casa O que você quiser Talvez eu Emicie esse canal É só no Quando eu estiver já em casa Não sei ainda, né? Tem bastante vídeos aqui já Por isso que eu não falo O nome de canal, né? Vou fazer uma Uma abertura, né? Com o nome do canal E os vídeos pra colocar Mas depois quando eu tiver Tudo Em dia, né? Pra eu começo já Tiver tudo o canal feito Certinho, rodando Eu já inicio os vídeos Já falo O nome do canal Então esse é um projeto Já tem bastante material E agora é só É É Esperar aí O momento certo, né? Preciso de Ligar esse vídeo todo E editar, né? Quanto que a polêmica é o material Pra trabalhar Filhos Filhos igual a esse Olha que lugar lindo assim, né? A pista desaparece Lá por cima Botoqueiro aqui Vocês viram, ó Muito botoqueiro, viu? Muito amor Olha o PT mais Passa do lado Do lado das carreiras Passa em fio E quando você vai tirar a habilitação Tem alguém que está lá, né? Uma moto só tem o direito De capricha inteira, né? Por isso que todo o raro É assim A situação também é assim, né? Não me lembra, mas Quando você estiver aqui no centro Você tem que sair todo lá Para ultrapassar ela Mesmo se ele estiver aqui, ó Pertinho Da Da Pisa do lado direito Aqui, ó Da salinha direita Ali com acostamento Se ele estiver ali Você é obrigado a ir do lado Do outro lado E ultrapassar ele Do outro lado De lado Se você estiver Passando ele Só tirar um pouco E passar do lado Se você pegar uma Uma partilha aí E você fazendo isso Você vai enrolado Olha aí mais ali, ó Olha se está pegando certinho Aí Muito quanto queira Uma coisa aqui, né? Para quem está iniciando Igual eu aqui Na carreta Uma coisa que eu me atento Aqui é a temperatura, né? Eu não sou experiente Experiente Eu Às vezes Pega um top Eu demoro um pouco Para baixar a marcha, né? Eu fico de olho na temperatura Bastante cuidado Com a temperatura Porque Eu fiquei de guriçocas, né? Foi 13,3 Lá que eu tive Olha, eu fui comprar Um animo meu, né? Que isso que eu, né? Fazer isso, né? Olha, você Segura Com o negócio Tem que na tua E assim, ó Para um ponto Deve estar Com a temperatura E Deus me lembre Ver um trem Vê esse aqui Na estrada E Para quem Já é experiente Caminhar Eu sabe, né? Deu mole Nem ver Nem ver Já era Já cozinhou Vejo Tem que dar muito cuidado Mas De olho ali Às vezes Eu dou uma Dentro da nossa vida Assim Eu vejo O que lá Olha Já está Baixando a marcha Desino É, não é Caminhão esquerda É fácil, né? É Quem que é profissional Sabe Que é do volante Caso a pessoa Não tiver experiência Ela fica Achacando Quer subir aí Igual um louco Quer subindo Quer pisar mesmo Para ver o trem subir E você tentar Para isso Um tanto de moto Você, né? Mota o motor De moto Com espaço Aqui mesmo Desse é um pouco Reduzido Mas é isso aí Colocando aqui 17 minutos Esse link Meu Deus Se inscreva Compartilhe Ative o sininho De notificação Comente aí Comentário Quem Quem já é profissional Dicas Dicas aí Se eu não falar Doveira Se eu lembro Eu estou falando Tá vendo Quem não é Né? Gostei os comentários Também Para quem tem O sonho De vir para cá Minha dica É assim Foco Foco Estude Estude Inglês 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 É chato Talvez a pessoa Não goste Acha que nunca Vai conseguir Isso não existe Se você colocasse A barreira Na sua frente Na sua cabeça Que você Ah, eu não consigo Falar estranho Não Talvez muita gente Falar assim Ah, eu não consigo Nem falar português Direito, né? Esquece isso Aprende Fala Eu vou aprender Porque eu quero Para lá Quero para lá Eu quero ter Uma portuguesa De verdade Igual Os caras Estão tendo Aí, ó Quero fazer A minha história Lá também Encontar Ela Um dia Igual Nunca Fazendo Aí, ó Mostrando A trajetória O que Que ele fez Talvez Até uma dica Dessa Que Fez você Mudar Isso Tirar Esse bloqueio Aí Pode Falar Eu vou Aprender E focar Chegar Ficar Dentro Sofá Ou Escutando Modão Aí Então Ouça Inglês Poma Inglês Respira Inglês Nada é Inclusive A gente Quer A gente Faz Acontecer Um abraço O sonho americano Que continua Boa Boa